Fala, guerreiros, tranquilo? Meu nome é Matheus Pires, fui aluno do ProMilitares em 2020 e com sucesso, muito esforço e dedicação, consegui ser aprovado no concurso da SpaceX no mesmo ano. Bem, eu sempre gostei muito do militarismo. Eu vi as imagens do exército, dos militares em operação e sempre ficava admirado com aquilo. E eu tive que se despertar, tive vontade de conhecer a PrEP quando meu pai me apresentou no concurso da SpaceX. Eu não conhecia a prova, então ele me botou para fazer. Eu não tinha conhecimento nenhum, não conhecia absolutamente nada. Então, passei a pesquisar sobre a escola, sobre como funciona a instituição, como é a rotina dos alunos e eu, assim, cara, fiquei encantado. A minha deixa, assim, definitiva, né, para eu embarcar mesmo para a SpaceX foi quando me juntei com o meu amigo para fazer a prova, para estudar para a prova. E foram dois anos de luta, assim, direto. Ele passou ano passado e eu passei em 2020. Eu tento o concurso militar desde 2018, no ano que meu pai me apresentou. Só que, como eu falei, eu não tinha conhecimento da prova. Então, eu estudei muito pouco e sem objetivo. Então, já tinha... eu já estava na cabeça que eu não ia conseguir naquele ano. Eu conheci a equipe do Pro Militares no ano de 2019. Já eu pegava algumas aulas online, ao vivo, para assistir e isso ajudava bastante. Só que eu não tinha assinado o curso. Em 2020, que foi o ano... o terceiro ano que eu estava tentando a prova, eu decidi me juntar à equipe, seguir com o Pro Militares e foi algo decisivo para a minha aprovação. Por causa da pandemia, o fato do curso ter já as aulas online acabou me ajudando muito. Eu estava acostumado com o presencial e, com o tempo, fui pegando o ritmo do online. Foi uma questão de costume. Quando eu vi o meu nome na lista dos aprovados e classificados para seguir para a próxima etapa, foi uma felicidade que não dá para descrever em palavras. É uma emoção muito forte. O mais recompensador disso tudo foi poder ver a minha família e meus amigos felizes por isso. O jeito que eu estudava, no começo, era muito fechado, sabe? Era muito ritmado. Ah, acordava nessa hora certinho, parava nessa hora certinho, ia dormir nessa hora. Então, era algo bem rígido. Mas, quando foi chegando mais perto da prova, dois meses, um mês, já comecei a ficar mais flexível. Dormia a hora que quiser. E, por dia, eu geralmente estudava de seis a sete horas de papiro. Para mim, o ideal não é estudar excessivamente. Várias horas, assim, direto. É estar estudando sempre. Eu não tenho militares na família. Eu não tenho ninguém da ativa. E eu sou a primeira a tentar essa carreira. Então, eu sou uma pessoa que comecei do zero, como muita gente está tentando por aí. E, pô, a chave para a aprovação, o ideal para a aprovação, é você se manter feliz sempre. Se você tem alguém ou alguma coisa que te dá uma energia muito forte, seja de apoio, seja de inspiração, use isso como sua luz para você se manter firme. Uma hora o cansaço vai bater, eu sei como é, dói, dói muito. E, pô, se você tem alguém ou algo que te inspira muito, usa isso como tua luz. Porque, cara, isso te joga para cima sempre. E foi o que me manteve firme até hoje.